Todo mundo manda uma pessoa gorda ir na academia, mas ninguém se perguntava se ele tinha uma roupa para ir. Então, eu vejo que o Brasil ainda tem muito preconceito, né? Pessoas gordas são mais de 66% da população e a gente tem que implorar por roupa para vestir. Por exemplo, eu tenho uma marca fitness, mas quantas marcas fitness para um corpo considerado padrão existem? Eu gostaria de consumir outras coisas, não só a minha marca e muitas vezes eu não encontro, então tem muita coisa para melhorar, mas a gente vê já o movimento. Eu tenho dificuldade, eu uso 50, mas ainda acho uma coisa ou outra. Não é minha prioridade, comprar em shopping não é minha prioridade nunca, mas dos 56, 58 para cima é quase impossível.